Olá pessoal, Namastê, tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal do Naradevashala tanto no Facebook quanto no YouTube, porque esse vídeo está nas nossas duas redes sociais. Meu nome é Eric Schultz, eu sou coordenador do Instituto Naradevashala e também coordeno a fanpage aqui do Facebook e também o nosso canal do YouTube que também está esse vídeo. Eu estou aqui fazendo a introdução do décimo episódio da websérie Jupoli na Índia. Quem diria que a gente ia chegar no décimo episódio? Nem ela, nem eu, nem ninguém está acreditando. É um episódio bem marcante para nós, porque está finalizando o primeiro ciclozinho. Na verdade, o primeiro ciclo já se finalizou, que foi o curso que a Ju ficou com a gente lá. Mas está finalizando o primeiro ciclo de treinamento da Ju, ela vai explicar melhor. Também ela conta uma história engraçada que aconteceu com ela. Coisas engraçadas acontecem a todo momento na Índia, coisas sérias também. Mas as engraçadas são boas contar, é muito legal, assistam. E para quem não está entendendo nada, a Ju trabalha com a Ayurveda. Ela é farmacêutica, ela é psicóloga e ela está fazendo treinamento dentro de farmácias na Índia, de centros, de locais que fazem medicamentos, medicamentos naturais, todos eles caseiros. Para ela trazer isso para o Brasil, todo esse conhecimento. E a gente está muito feliz que isso vai acontecer. Então, fique aí com o décimo episódio da Ju Polly na Índia e eu volto para finalizar com vocês. Um grande abraço. Com você, Ju. Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui no mesmo bate-local, mesmo bate-horário, sempre à tarde gravando normalmente, que é o horário que eu estou mais tranquila, depois que terminou o treinamento. E eu vou contar uma coisa interessante que aconteceu ontem, um pouquinho depois de eu gravar o vídeo. Eu gravei o vídeo e tal, daí falei, vou aproveitar a tarde que está maravilhosa e ficar aqui meditando um pouquinho. Daí tirei meu sapato, peguei e cruzei as pernas aqui no banco onde eu estou agora e estou aqui olhando assim para o infinito. Daí fechei o olho. Daqui a pouco eu escuto o cachorro que estava aqui do meu lado, eu estava brincando antes com ele. Eu escutei ele aqui meio que mordendo alguma coisa. Eu falei, não, não é o que está pensando. Que eu viro, ele com o meu croque na boca e falei, ai, 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 como que eu vou tirar o sapato desse cachorrinho agora? Daí ele me viu levantando, daí ele levantou e correu com o croque para o outro lado. Eu falei, ai, ele está achando que é brincadeira. Daí eu fui atrás dele, daí ele continuou correndo. Eu falei, pronto. E eu aqui correndo com um pé só. Daí, vi uma folha aqui caída no chão, um galho caído no chão. Peguei e joguei para ele. Nada. Continuou com o croque em outro lugar. Daí eu fui lá, peguei de novo o galho e fiquei mexendo, né, brincando com ele. Daí ele começou a se interessar. Eu falei, agora. Peguei e taquei o galho dele, soltou o croque. Eu saí correndo, peguei o croque dele e veio atrás. Ele achou que eu estava brincando ainda com ele. Daí ficou pulando e tal, não sei o que, e querendo pegar. O meu sapato. Eu peguei e coloquei no pé o sapato todo babado. Brinquei um pouco com ele. E falei, pronto. Acabou a meditação. Não dá para meditar com o cachorro por perto. Ele vai comer o sapato. Daí ele pegou e foi para o outro lado e eu fui para o quarto. Então foi isso. Minha penúltima história aqui na Vakarai. Com o cachorrinho brincando com o meu croque. Tá bom, pessoal? Obrigada pela audiência. E continuem assistindo e acompanhando os próximos episódios. Que não serão mais aqui em Navakarai. Amanhã eu estou indo para Coimbatore, no centro de Coimbatore. Fica lá por alguns dias. Depois eu vou para uma outra clínica no Queirola. Tá bom? Mas eu continuo acompanhando que eu mando mais notícias. Abraço. Até mais. Então acaba assim o décimo episódio dessa primeira jornada da Ju ali em treinamento. Ju, todo sucesso do mundo. Saiba que a gente está todo mundo com vocês. Com você aqui do Brasil. O maior sucesso do mundo agora nesse novo treinamento. Primeira jornada acabou. Vai para a segunda, Ju. Conta para a gente nos vídeos tudo o que está acontecendo. Aí na cidade também. Mostra para a gente um pouquinho como é a cidade de Coimbatore. Para quem nunca viu. As comidinhas que você for comer. Você comprando erva. Mas sempre é uma grande aventura. Tá bom? Gente, para quem ainda não conhece. Aqui estão as nossas redes sociais. Aqui embaixo também tem os links. Tem a rede social da Ju. Instagram também. Facebook da Ju. Se vocês quiserem curtir. É só procurar lá. Juliana Polly. Tem aqui o nome dela. Juliana Polly. Vocês vão encontrar ela lá também. Tá bom? E é isso daí. Ju, esperamos então o próximo vídeo para ser o décimo primeiro. E logo mais o décimo segundo. Logo mais o décimo terceiro. Sei lá quantos vídeos vão dar. Espero que sejam muitos para vocês curtirem bastante. Tá bom, gente? Muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa websérie. E a gente se vê num vídeo qualquer aí com o próximo. Namastê. E a gente se vê num vídeo. Tchau. 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 Tchau.